52 anos de prisão, isso mesmo, 52 anos, mais precisamente, 52 anos, 2 meses e 9 dias de reclusão por homicídio. Esta foi a condenação de Jefferson Quadros Pérez, autor confesso do crime relacionado a Brenda Rocha Carvalho, de 14 anos de idade, aquela menina que foi brutalmente assassinada com 60 facadas na noite de 13 de setembro de 2019, em Passo de Torres. A condenação muito grande se deveu após este crime bárbaro. O júri popular aconteceu na Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, começou por volta das 9h30 e foi finalizado às 4h30 da tarde com esta condenação de ontem. Após este julgamento, Jefferson está preso desde o dia 17 de setembro daquele mesmo ano, em um rápido trabalho da Polícia Civil, através da época da DIC de Araranguá. Ele voltou, então, à unidade prisional para cumprir pena. Amigos e familiares dele que estavam presentes e também da menina Brenda, eles acabaram se emocionando bastante, principalmente os da família da menina, dizendo que a justiça foi feita. O delegado Lucas Fernandes da Rosa foi quem coordenou, comandou essa investigação na oportunidade, porque a Brenda sumiu em Maracajá, onde morava, e o corpo foi encontrado com todas essas marcas de violência em Passo de Torres. Então, a DIC de Araranguá sumiu, porque Maracajá pertence ali à área de jurisdição da DIC, da Divisão de Investigação Criminal Araranguaense. E ele comentou ainda nesta semana, antes do júri, aqui no programa, sobre como foi a investigação desse caso, relembrou a brutalidade na morte da Brenda, e você vai relembrar aqui também agora, para que você entenda por que Jefferson foi condenado a mais de 52 anos de prisão. Na época, ele disse que ele se relacionava com a mãe da Brenda, mas o relacionamento não estava indo muito bem, e ele desconfiava que a mãe da Brenda pudesse estar se interessando por outras pessoas. E ele ia, até a gente percebeu que ele, pelas câmeras depois, nós conseguimos notar, que ele foi mais de uma vez lá sem ter se encontrado com a mãe da Brenda. Então, ele estava indo para vigiar a mãe da Brenda, para saber se ela estava se encontrando com outras pessoas. Ele já estava com essa cabeça aí de tentar vigiar ela. E, num desses dias que ele foi lá, ele encontrou a Brenda, ele disse que colocou ela dentro do veículo, e saiu com ela estrada fora, pressionando ela para que ela dissesse com quem a mãe dela estava se relacionando. Ele queria que ela entregasse a mãe dela. Até o momento que ele entrou naquele local descampado, nessa região furacão ali de Paço de Torres, e nesse local, ele chegou, inclusive ele disse isso, ou você diz com quem a sua mãe está se relacionando, eu vou te abandonar aqui. Aí foi o momento que ela acabou falando para ele, que a mãe dela tinha a intenção de não mais ficar com ele, que estava, talvez, pensando em ter relacionamento com outra pessoa. Ele disse que ele ficou transtornado com relação a essa situação, ficou muito furioso. E, no momento que ela saiu para o urinário, ele pegou a faca e descontou a raiva que ele tinha da mãe nela. Aí ele acabou esfaqueando a Brenda e deu mais de 60 facadas. É um crime bárbaro, delegado. Claro, isso cabe ao Poder Judiciário, mas o senhor, se fosse para condená-lo, condenaria a pena máxima? Com certeza, né? Esse rapaz aí, a gente fez um indiciamento bem completo ali de todas as qualificadoras, né? Ele merece a pena mais alta possível prevista para o crime de homicídio com as qualificadoras. Ele se aproveitou de uma situação, assim, muito de relacionamento com a Brenda. A Brenda, acho que nunca acreditava que ele pudesse fazer isso com ele, ele fazer isso com ela, né? Inclusive, existem imagens que correm aí pela internet dele, no aniversário, ela cantando parabéns para ele. Então, você imagina a decepção dessa pessoa que acabou falecendo, saber que o cara que ia te matar é uma pessoa que você nunca desconfia, né? Então, assim, ele utilizou de todos os meios mais horrentos, assim, de praticar esse delito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.